é bom depois de andar alguns dias né a parte da caixa de direção ficar travando quando vira para a esquerda parou né então tá suave agora sem travadas né mas ainda tá dura por quando vira para a esquerda então eu vou mexer na regulagem dos batentes aqui da caixa de direção que eu tô propenso também a tirar o mexer nas travinhas aqui simplesmente para baixar um pouco que o outro lado né porque a ali não sei se vai aparecer no vídeo a ponteira aparece um pouquinho mais para cima do que poderia ser né acho que eu vou baixar um pouco no caso eu vou folgar ou folgar um pouco os parafusos da frente e apertar mais de trás né e aí vai tá resolvido vai tá equalizado aí a caixa e eu percebi agora aqui que o meu pivô desse lado aqui já era né rasgou a coifa então assim menos um daqui a uns dias eu vou trocar se esse pivô né é chato que eu vou vou fazer alinhamento agora por causa da caixa dos pneus que eu vou trocar e aí não vai dar um mês vou ter que fazer outro alinhamento é daí rapaz e aí tá querendo comer graxa mas é basicamente isso aí e até o próximo vídeo vamos lá dar uma regulada né é só de botar uma mão só pronto já não consigo mais fazer o que eu tava fazendo antes e pronto ontem oitão e eu consigo virar com a mão só e aqui tá longe de pegar e ele tá longe de pegar ainda é bem verdade que se eu fizer porque eu não fiz o movimento que eu falei que fazia fazer de mudar aqui quando mudar isso aqui acho que se eu mudar isso aqui eu consigo ganhar esses milímetros que eu tô mexendo é que é irrelevante essa diferença aqui tá muito pouquinho a diferença um pouquinho pra cima pouquinho pra baixo aí não faz diferença nenhuma nessa nessa caixa aí eu acho não não faz diferença nenhuma eu apertar mais um pouco vamos lá para baixo do carro conferir o batente então desse lado realmente batente está um pouco baixo é me confirma que eu vou ter que fazer essa mudança na caixa de direção a caixa de direção ficou fora de posição né eu vou ter que baixar um pouco aqui eu vou eu vou apertar um pouco mais o parafuso que tá no meio da tela e folgar o parafuso de baixo dela né isso vai trazer a caixa de direção de volta para a posição ideal dela né a aqui pera aí meu aqui é tá na posição ideal aqui né tá batendo certinho né mas no outro aqui ponto aqui não bate né então lá vamos nós fazer um a mudança né as travas removidas agora é trabalho de chave folgar duas e afrouxar um apertar a outra não vou conseguir filmar aqui mas vou tentar não Tchau. Era uma soldinha de nada que seguravam. Acho que eu tinha quebrado um lado já. Só em dois pontos. Só em metade dos pontos que deveria ser. Eu apertei esses dias aqui. Acho que eu vou botar tudo em um vídeo só talvez. Então... Vamos lá dar um jeito nesse parafuso aqui. Um uso diferente da chave. Telefone. E aí 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 Eu pretendo Eu vou botar uma outra porca normal aqui. Não vou botar essa porquinha aqui não. Essa porquinha não aguenta aperto não. Vou botar uma porca normal. E aí Hora do teste. Direção alinhada. Vamos lá. Uma volta Uma volta E um terço Uma volta E um terço O carro O carro está virando um pouquinho mais para a esquerda que para a direita. Mas não tem problema. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso aí. E aí Eu vou encerrar essa parte do vídeo. Eu já Me dou por satisfeito aqui. Eu até encomendei já uma Uma ferramenta da China. Daí eu consigo tirar esse pivô sem ter que usar a marreta. E se eu conseguir fazer sem ter que usar a marreta. Facilita muito a minha vida. Para Para desmontar isso aqui. Eu posso desmontar numa boa. Troco os dois. Poder trocar só um. Mas provavelmente eu vou acabar trocando os dois. Porque eu tenho a minha sensação que esse aqui vai estar Mais gasto já. E Vida para frente. Vida que segue. Mas é isso aí. Obrigado aí por assistir o vídeo. Até a próxima. Ah e uma última coisa né. Sempre confira se Depois de mexer em caixa de direção. Se não ficou A buzina Sozinha né. Se não ficou a buzina sozinha. Ou que nem está aqui. A buzina parou de funcionar né. Então eu tenho que ir lá embaixo. E ajustar a distância. Da caixa de direção né. Porque aqui. Tem uma folguinha né. E aqui a folguinha não está mais respeitada né. Então lá vai eu ter que. Fazer o ajuste lá embaixo lá. Para ficar a folga ideal. Quando eu montei a caixa de direção. Eu tinha uma medida de referência né. E acabei mudando essa medida né. Para. Porque ficou justamente o carro buzinando sozinho. Quando ligava né. E foi um erro. Porque agora eu vou ter que mexer. Para o que estava antes. Eita. Eu vou mexer. Aqui no acoplamento dela aqui. Vou ter que empurrar um pouquinho para dentro aqui. Para. Para. Para vir né. Espero que eu consiga. É. Superar a força da mola do volante lá né. Aí vamos lá ver. Aqui no acoplamento. Aqui. Aqui no acoplamento dela. Certo. Opa. Aqui no acoplamento. É. Você vai apertar. Funciona 2 milimetros de distância É o que resolve Mas agora eu tenho que trocar o parafuso Porque o parafuso que eu botei Que está lá Quebrou É bom testar também a luz alta Se funciona Mas é isso aí Deu certo Então com isso eu encerro esse vídeo Então aqui Menos um parafuso no mundo A porca aqui Apesar de ser maior do que eu botei lá De material fraco Não aguentou Saiu o fio de rosca dela todinho Não vou conseguir mostrar isso não Mas deixa pra lá Obrigado é para assistir o vídeo Até a próxima Até a próxima